Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um arte. Olá, eu sou Juliana Pinho, estudante de jornalismo e comunicadora comunitária, cria da favela da Nova Holanda, na Maré. Hoje eu trago pra vocês o episódio racismo estrutural aos olhos da favela, a Maré fala. Você já deve ter ouvido por aí a expressão racismo estrutural, mas afinal o que isso significa? Como isso se dá no dia a dia? Como funciona e quem são as pessoas atingidas? No programa de hoje, a gente vai tentar descomplicar esse assunto e queremos bater um papo com você sobre o racismo estrutural. Vamos juntos? Há mais de mil favelas na cidade do Rio de Janeiro. Desde o surgimento, há mais de 100 anos, elas sobrevivem sem direito à cidadania, educação, saúde, moradia, cultura e memória. São as favelas e as periferias que sofrem com a criminalização da pobreza, a negligência do Estado em vários campos e tantas outras violações de direitos. Sofrem também com as operações policiais, que quase sempre terminam em mortes de moradores e em traumas e transtornos de saúde mental para os sobreviventes dessa política de morte. Situações como essa não são por acaso. Afinal, a maioria das populações que habitam nesses territórios é negra e parda. Nesse período de pandemia da Covid-19, mais uma vez, são esses espaços empobrecidos os que mais sofrem o impacto do agravamento sanitário. Glaucia Marinho, pesquisadora e diretora da Justiça Global, explica como isso se dá no cotidiano da população negra e periférica. A gente pega o dado de mortalidade. Você vai ver que, em comparação com os brancos, os negros morreram mais. Se a gente pega dados socioeconômicos, os negros sofrem mais intensamente os impactos da pandemia. É a maior contingência de desempregado. Uma questão elementar no início da pandemia, que era o acesso à água para lavar a mão. Se a gente olha o local de moradia dos negros, as periferias, as favelas, o subúrbio, a falta d'água é uma constante no cotidiano. Não teve nenhuma política de regularização do acesso a esse direito que ele é fundamental. Glaucia diz também que o Brasil carrega em sua estrutura uma prática racial que privilegia é uma minoria branca e rica. Para ela, isso significa que o racismo é um plano de Estado. É importante entender que o racismo estrutura a nossa sociedade e é um plano do Estado brasileiro, é um plano do Estado brasileiro de eliminação da sua população negra. Não existe outra explicação para tamanha violência e ler todas essas políticas ou a falta de política pública direcionada à população negra a uma intencionalidade, que é a eliminação, fazer morrer, limitar a existência e a resistência do povo negro. Para entender melhor essa questão pelos olhos da favela, ouvimos a opinião de moradoras sobre o racismo estrutural e conversamos também sobre como é vivenciar isso dentro das favelas do Rio. A bióloga Fernanda França, moradora da Vila do João, no conjunto de favelas da Maré, diz que para ela o que se vive hoje é fruto do histórico do negro no Brasil. Um país em que teve um longo período de escravidão, onde essas pessoas, onde esse grupo, onde as pessoas negras eram subjugadas e tratadas de formas, éramos animalizados. Então, a partir desse histórico do nosso país, nós temos aí um resquício disso até hoje. Hoje, em 2021, ainda falamos de situações racistas que acontecem no nosso cotidiano. No conjunto de favelas da Maré, vivem 140 mil pessoas, distribuídas em 16 favelas às beiras da Baía de Guanabara. A primeira favela da Maré foi o Morro do Timbal, formado em 1940. Foi construída e habitado por trabalhadores das principais vias expressas que rodeiam a Maré, a Avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Linha Amarela. A Maré é habitada por negros, pobres, um grande número de nordestinos que migrou para os grandes centros urbanos do país ao longo do século XX, e, além desses, habitam também moradores originalmente de outras favelas que sofreram com remoções e foram realocados de suas casas para o território. Segundo o Censo Populacional da Maré, realizado em 2019, 53% dos moradores da Maré se denominam como pardos, enquanto 9% se afirmam como pretos. Do percentual total, 37% dos moradores se declaram como brancos. Falar sobre racismo estrutural dentro das favelas não é uma tarefa fácil, ainda mais levando em consideração o tamanho do estigma criado durante séculos no Brasil, o que dificulta a auto-identificação das pessoas enquanto negras e negros. Historicamente, a imagem da população negra é estigmatizada também pela mídia tradicional, o que faz aumentar a ideia de que esta população é a que deve permanecer sem seus devidos direitos. Na maior parte do noticiário na televisão e da imprensa escrita, as pessoas negras são retratadas como criminosas e marginais. Narrativas opostas, as coberturas feitas com muito engajamento, esforço e dedicação pelas mídias comunitárias, que cada vez mais crescem nas favelas. A mídia comunitária vem tendo um papel fundamental no fortalecimento e valorização da identidade negra, indígena e da população nordestina. As iniciativas comunitárias mostram que as pessoas colocadas às margens do Estado, pela sociedade e pela mídia, são, na verdade, os construtores da favela e da cidade. Mas, ao contrário de gratidão, respeito e direitos, as favelas vivenciam a criminalização de seu território, cultura e moradores. Isso parte do histórico de estigmatização da favela, em uma sociedade que nem mesmo enxerga esses lugares como parte da cidade. No entanto, é errado dizer que o Estado não está presente nas favelas. Afinal, como dissemos antes, ele de fato se faz presente, através do medo causado pelas operações policiais, que quase sempre terminam em morte e em outras violações. Essa condição de marginalização está diretamente conectada ao racismo, como explica a bióloga Fernanda França. Quando a gente pensa e aí se pergunta o que a gente entende por racismo, a primeira coisa, por definição mesmo, a gente tem aí que o racismo tem todas essas situações de preconceito e discriminação por parte de um indivíduo ou de um grupo com determinado grupo étnico ou grupo racial. E aí esse grupo vai estar tipicamente marginalizado, à margem da sociedade. Mas como se dá o racismo no cotidiano? Para Lorena Frois, moradora da favela Nova Holanda, na Maré, o racismo não é só o fato de alguém ser discriminado, é algo muito maior, é uma estrutura. Não se trata apenas de ofensas e supostas brincadeiras que a gente presencia no dia a dia. O racismo tem diferentes configurações e pode se concretizar de diferentes formas. Uma delas é a falta de acesso aos direitos básicos. Outros exemplos são descritos por Lorena e estão presentes no cotidiano. Acontece quando uma pessoa de pele preta entra numa loja e alguém a persegue ou quando ela não pode usar um determinado tipo de cabelo no seu emprego. Isso também é racismo. Racismo é tipo uma estrutura, é algo muito maior. Não é só você chamar uma pessoa de um manfeio ou chamar a pessoa de uma forma que é muito ofensiva. É para além disso. É isso e toda uma estrutura mesmo que impede, por exemplo, a pessoas de pele preta estarem dentro de universidades, estarem acessando boas escolas. Um emprego, por exemplo, que ela consiga se sustentar minimamente, fazer um mínimo de um planejamento financeiro, é muito maior do que a gente consegue ensurgar. Ainda de acordo com Lorena, é preciso falar sobre racismo e antirracismo todos os dias. É algo que deve ser mudado na estrutura da sociedade de maneira profunda e duradoura. Nunca sofri nenhum ato de racismo, porque eu não sou uma pessoa preta, mas eu vivo num lugar que é muito influenciado pelo racismo, racismo ambiental e o racismo estrutural, porque eu vivo numa favela, eu vivo na Nova Holanda, no Complexo da Maré. Principalmente na Nova Holanda, a maior parte da população é uma população preta, e não é à toa também que a Nova Holanda sempre foi vista com esse olhar mais pejorativo de ter o pessoal que é mais escandaloso, o pessoal que é mais bagunceiro, onde tudo é mais organizado, onde pode ter lixo na rua, pode ter lixo em todos os lugares. Então, eu não sofro racismo, mas eu sofro as consequências de racismo com o lugar que eu moro, por exemplo. E também o meu pai, ele é um homem negro, né? Então, durante a minha infância, eu já passei junto com ele por várias situações bem desconfortáveis, que não foi comigo, mas que me afetaram, porque eu estava junto com ele ali naquele momento. É importante pontuar que todas as favelas e periferias são vistas de forma negativa, em maior ou menor grau, pela criminalização da pobreza, do território e da negritude. A falta de políticas públicas voltadas a esses territórios contribui também para essa criminalização. No fim das contas, pobres, pretos e favelados ficam cada vez mais à mercê da desigualdade. Ao contrário de Lorena, Fernanda contou que, infelizmente, já sofreu e presenciou situações de racismo. Já passei por muitas situações racistas, já presenciei muitas situações racistas. E aí, o que me faz perceber que essas situações estão acontecendo é exatamente esse processo de me interar, de me informar, de estudar sempre sobre o tema. e todo esse processo, desde a minha adolescência até hoje, me fez entender quando eu estou frente a essas situações. E é um processo muito difícil para nós pessoas negras, seja presenciar, seja quando acontece conosco esse tipo de situação, porque nos fere, e nos fere muito. Quando a gente fala de racismo, é impossível não falar de racismo estrutural. Na verdade, quando fala de racismo, é impossível não falar de racismo estrutural. E quando nós falamos de racismo estrutural, é impossível não falar de racismo institucional. Porque o racismo institucional é exatamente essa falha coletiva, de oferecer, de promover um serviço apropriado e profissional às pessoas por causa da sua cor, ou cultura. Então, racismo institucional se manifesta através de sistemas que a violência racial está presente no nosso cotidiano. Ou seja, as oportunidades às pessoas negras são reduzidas. E aí a gente chama isso de um racismo institucional e que está estruturado na nossa sociedade. E aí a gente entra no racismo estrutural, né? Quando oportunidades de estudo, de emprego, são mínimas para pessoas por conta da sua cor. Lorena termina dizendo como explicaria para um vizinho de uma forma muito simples o que é racismo estrutural. Cara, sabe por que o pessoal entra aqui na favela e acha que pode sair invadindo a casa de todo mundo, pegando as coisas de todo mundo, pisoteando tudo? Acha que pode entrar aqui e matar quem, bem entender, quem achar conveniente? Racismo. Você sabe por que que aqui na Maré a gente vive empolhado de lixo, esgoto ao céu aberto e um milhão de outros problemas? A gente, há poucos anos, nem sei se já tem dois anos, pelo menos, que a gente conseguiu ter uma escola de ensino médio aqui na Maré por causa do racismo. Sabe por que você se sente desconfortável às vezes de estar num lugar lá na Zona Sul onde só tem gente rica parece que está todo mundo te olhando? Então, às vezes é porque está mesmo, porque isso é racismo. É importante que esse tema seja debatido todos os dias e em todos os espaços. O Brasil, que carrega em sua história práticas racistas, necessita mudar e passar a colocar a população negra como foco, garantir direitos e os territórios que habitam. Entender a população negra e de favela como parte da cidade. É necessário uma mudança real e radical para um amanhã que caiba a todos, como explica Glaucia Marinho. Primeiro, ouvir o que o movimento negro tem dito, tem elaborado, tem proposto sobre o Brasil e as possibilidades de mudança. E, em segundo lugar, se comprometer com essa mudança real, radical, para uma sociedade que caiba todo mundo. A gente não quer que um grupo seja privilegiado em detrimento de outro grupo. A gente quer que todo mundo tenha os mesmos direitos e, principalmente, o direito à vida. esse episódio foi narrado por mim, Juliana Pinho. O roteiro também foi realizado por mim, em parceria com Gisele Martins. A ilustração de capa foi feita por Davir Amém. A edição de conteúdo foi feita por Júlio Santos Filho. Supervisão de produção do podcast por Jaqueline Soares, que também realizou a edição deste episódio. A articulação do projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas é de Tatiana Lima. A música tema do podcast e sons complementares são do Bismarckx. Para mais coberturas, acesse o site riononwatch.org.br Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre o racismo e o antirracismo no Rio de Janeiro e em suas favelas. Siga também as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Valeu por nos ouvir e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri